Fala galera, canal Gigante, beleza galera? Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Galera, ó, mano, pra quem não me conhece aí, galera, esse é o meu canal. Meu nome é Gigante, beleza galera? Esse é o meu canal, eu falo os vários conteúdos top, beleza rapaziada? Vários conteúdos top, top, top. Galera, já queria estar falando do meu Instagram, segue lá meu Instagram, GiganteOficial, Y. Rapaziada, meu TikTok também é GiganteOficial. E galera, como eu disse aí, pra quem não me conhece, meu nome é Gigante, faço vários conteúdos. Se você quiser saber um pouco mais dos meus conteúdos, galera, clica nos vídeos aí, beleza? Clica lá no meu canal, pesquisa aí, Gigante, e já vai ter vários vídeos aí que você vai entender. E galera, hoje, mano, a gente tá indo pra continuação da história das bruxas, rapaziada. Que pra quem não sabe, no último vídeo aí da bruxa, rapaziada, eles expulsaram nós do campo, beleza galera? Eles expulsaram nós do campo. E infelizmente, galera, nós vai ter que ir lá tentar conversar com eles e tentar pegar o campo de volta, galera. Nós tá descendo lá no Luquinha, e é isso, porque senão nós vai ter que tentar eles jogar, pai. Porque senão, infelizmente, nós não vai conseguir jogar. Pode fumar, agora é sete horas da manhã. Galera, ó, vamos descendo lá no Luquinha. E é isso, galera. Hum, acaba o Luquinha um pouquinho hoje, pai. Mas logo, logo, nós chegamos lá. E é o que pediu, galera. Nós vai ter que ir lá no campo. Nós ainda nem sabe que a gente vai jogar. Nós tá levando bola, levando chiqueira as coisas. Só que, nós tem que ver, né, se os caras vão deixar nós jogar, galera. Porque, infelizmente, aí, eu sei, sete perdeu lá. Meu pai jogou muito mal no gol também. É, não fosse isso. Não fosse isso, vocês tínham perdido e muito mais. Mas esse é o que vai gravar. É o reto. É o reto. Hum, infelizmente, foi isso que aconteceu, galera. Ó, nós tá jogando de boa, umas bruxas invadiu. Aí, infelizmente, aí, a gente desafiou elas. A gente ganhou um monte de jogo. A hora que falou que se a gente ganhasse, nós ia revelar, eles ia pegar o campo pra nós. Ou se eles ganhassem, nós ia sair do campo. Infelizmente, eles ganhou. Mas é isso, mano. A hora que nós chegarmos no Luquinha, rapaz, é uma volta, beleza? Porque o Luquinha também vai me ajudar a explicar. Mas é isso, galera. Deixa o like e compartilha pra geral. Tamo junto e comenta ideias de vídeo pra nós fazer aí. E comenta ideias aí pra gente tá pegando a bruxa, beleza? É nóis. É isso aí, galera. É nóis. Tamo junto. Galera, ó, cheguei aqui no campo, mano. Mano, como eu disse aí, rapaziada. De novo aí, meu nome é gigante pra quem não me conhece aí, beleza, galera? O meu canal é vários conteúdos. Ó, tem geral ali, ó. Tem Bob, tem Fabinho e tem o Zezão. Galera, é o seguinte, mano. Hoje o bagulho aí é coisa séria, mano. Porque nós tá aqui no campo. E eu chamei o Bob no lugar dele. Ó, pra quem não sabe, galera... O Zezão não agregou em nada, mano. Não agregou em nada. Pra quem não sabe, até o momento nós tá expulsos do campo, né, ó, Padigan? É, é da primeira vez ali. Daqui a dia lá os caras expulsam só nós, mano. Quem viu o vídeo entendeu a história. O Zezão é aqui, o gigante de Pocô. Não, não. Na hora que não precisa, a gente faz gracinha. Na hora que é valendo, a gente... Mas hoje veio o Bob, cara. Hoje o Bob tá aí, cara. Ó, eu sou melhor, como todo mundo sabe. Não. E como eu disse aí, galera, ó... Fiquem bem atentos aí, porque as bruxas podem estar... Podem estar falando doido. Não, pede. Não, hoje sim dá pra fazer pente. Porque o Bob sabe chutar, pelo menos. Hoje é pente. O Daniel nunca fez um gol de pente. Ó, de pente eu tenho história, cara. Pode fazer um pentezinho, então? Pode ser, oi. Vou tomar cuidado, ó. Só que tem que ser... Qual gol? Hoje eu tô aqui, cara. Hoje é difícil. Quem andou, Bob? Você nem viu as bruxas. Você vê as bruxas e caga nas calças. Não, eu tenho planos. Eu tenho planos. Eu queria estar pedindo ajuda de vocês aí, galera. Mano, é o seguinte. Eu queria estar pedindo ajuda pra vocês. Mano, comentem aí... Aí nos comentários aí embaixo aí, rapaziada. Um plano pra gente estar pegando as bruxas. Porque a gente tá precisando aí, a gente tá pensando. Mas se vocês comentarem, vocês podem ajudar a gente também, beleza? E é isso, rapaziada. Mano, o desafio hoje vai ser do pentezinho aqui. Pode ser. Vai, dedos e iguais. Dedos e iguais. Dedos e iguais. Dedos e iguais. Bora, bora, tá ligado. E aí, o Bob vai chutar no Zezão? Vou chutar, porque eu vou chutar no Fabinho. Ó, depois já tive uma ideia. Nós vamos fazer qual luva é a melhor. Vai ser o Pai de Gigante no gol contra o CR7 no gol. E você vai chutar, Gigante. Tá ligado. Ô, galera, mas é isso, mano. Como eu disse, vai pensando umas ideias aí pra gente. Pra gente estar pegando aí os mascarados, beleza? E pra nós gravar na praia também, mano. Porque nós vai pra praia. Nós vai esquecer de mascarado, mano. As bruxas. Vamos ver aí o que que tem. É daqui? Ué, não sei. É, não é. É um pé de considerado. Não, não, não. Não, não, não. Ó, o Bob vai bater. E aí, Pai de Gigante. Ó o chute que você bate, bó. Tá contra o sol, galera. Então a imagem tá... Partiu, Gigante. Ó, vamos ver, Gigante. Ó, partiu, Gigante. Bateu no... Ah, no meio. Que que é isso, cara? Não é uma historinha de sempre, Gigante? Não é uma historinha de sempre, Gigante. Pode começar a fazer. Não vai chegar à direita, a bola? No canto, Bob. Ó, aí sim. Aí sim, gostei de ver agora. Só foi fraco, né? O Pai de Gigante caiu em câmera lenta na bola lá. Ó, partiu, Gigante. Bateu lá, meu Deus. Nossa, que força. Que força, Bob. Nossa. Ó, partiu, Gigante. Na cobrança. Bateu! Toma, toma. Tapa o Vapo. Agora que ele fez, eu posso começar a jogar, né? Aí sim. Quero só ver então, vai. Ó, partiu, Bob. Bateu. Ah, meu Deus, cara. Olha o tamanho do gol, cara. O cara não consegue chutar num canto, cara. Vorta o Detetive. Partiu, Gigante. Tá 1x0 já pro time do Gigante, do Pai de Gigante aí. Bateu pra fora. Muito longe. Muito longe. Meu Deus do céu, velho. Você não sabe chutar não, CR7. É daí mesmo. Você não sabe chutar, cara. Roubou o lugar do Bob pra passar vergonha, cara. Ó, partiu. Ó, aí sim, hein. Que cagado. Você mirou no baixo, cara. Você mirou no baixo. Errou o chute. Eu não quis chutar lá de jeito nenhum. Eu não quis chutar lá de jeito nenhum. Ah, e o Bob fica buscando bola ao invés de chutar? Eu acho que ele fez isso só pra você chutar de novo, pra você fazer o gol. Partiu, CR7. Ó, na cobrança. Ah, meu Deus. Agora você busca o CR7. Agora você vai no gol, Bob. Oi, o que é aquilo lá? Ah, é os caras. Nossa, eu falei que ia dar ruim, cara. Eu falei que ia dar ruim, cara. Aí, Bob, você não veio pra ajudar nós, ó? Ô, Bob, você veio aqui pra ajudar nós hoje, cara. Ó, o pai de gigante tá bravo. Tá bravo aí, por favor. Não, 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 nós tá em cinco hoje. Não, não, não. Nós tá em cinco hoje. Eu tenho que conversar com ele. Eu não quis onde pegar com ele. Eu quis ir só nos jogar. Não, eu trouxe também. Nae, faz vaquinha, então. Você trouxe, Sam? Trouxe. Você trouxe pouquinho, Bob? Trouxe. Aí, ó, Nae, faz vaquinha, então. Eu trouxe cinco. Ó, galera, no próximo vídeo, então, nae, fazer uma vaquinha. Eu também trouxe dois cinquenta. Vai dar cinco. Mas é isso, galera. Ai, nossa. Nossa. Bolado na orelha. Quase matou o Bob. Valeu, 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 valeu.